Fala galera, Guilherme Trindade chegando aqui mais uma vez com o RTF Responde E vocês já sabem as perguntas que vocês deixaram nos campos de comentários Então, bora lá, não deixe de clicar em gostei e se inscreve antes de mais nada e vamos para o vídeo Aqui no vídeo de como melhorar as esquivas para o boxing O Gabriel Emílio perguntou, e quem não tem amigos para treinar? Gabriel, tem diversas pessoas que acompanham o canal RTF e treinam sem amigos ou até mesmo sem equipamentos Mas dá uma olhada aqui, o Felipe vai deixar aqui um insert para vocês Clica nesse insert e você vai ver diversas maneiras de treinar esquivas, pêndulos, manobras evasivas, defensivas para o boxe, EMA ou Muay Thai Sem necessariamente você ter um colega Óbvio que com um colega você tem a variável da falta de exatidão humana Cada vez você pode fazer um movimento com uma breve modificação, com uma breve diferença Um intervalo de tempo diferente, uma velocidade diferente Então treinar com um colega também é muito legal Mas caso você não tenha, está treinando aí para a sua saúde ou para aprender um pouquinho de uma defesa pessoal, de uma luta Então confere no insert que o Felipe deixou disponível para você E dá uma olhada em formas de você treinar esquivas e manobras evasivas sem colega de treino Aqui no RTF-189, chute frontal, técnica explicada, o L. perguntou o seguinte Trindade, eu tenho uma dúvida Tem como seguir duas carreiras de luta ao mesmo tempo? Como lutar boxe e MMA profissional ao mesmo tempo? Ou outras lutas? Um abraço Então L. Tem sim, é possível É efetivo? Não sei te dizer Muitos atletas de jiu-jitsu começam no jiu-jitsu e depois começam migrando para o MMA Mas continuam competindo no jiu-jitsu Mas eles não conseguem mais manter essa modalidade de forma tão eficiente como era a outra Porque começam a treinar outras faculdades corporais Outros movimentos, outras técnicas, outras modalidades Então é muito difícil, para não dizer quase impossível, você é a sua viagem para a carreira ao mesmo tempo Mas sim, você pode manter duas carreiras Mas você vai ter que escolher uma para que ela seja o seu foco e de fato você consiga ir bem nela Mas, ah, eu estou em dúvida se eu gosto mais do boxe, se eu gosto mais do MMA Então para lutar MMA você vai ter que treinar boxe Você vai ter que treinar chão Vai ter que treinar muay thai Vai ter que treinar wrestling Então você vai ter muitas outras coisas para treinar E não vai conseguir treinar de forma tão eficiente o boxe E muitas coisas que você vai fazer para lutar o MMA Vão acabar te dificultando um pouquinho na hora de treinar boxe Porque você faz algumas coisas que você não faz no boxe Te dá algumas malandragens, amarra um pouquinho E o boxe é mais intenso Ele é mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 É uma gama de golpes muito menores Mas muito mais frenética, muito mais rápida, muito mais intensa Enquanto no MMA você não fica trocando golpes de forma intensa como no boxe Então os dois trabalham muito diferentes São caminhos um pouco... que seguem direções Eles não são opostos, mas cada um segue para uma direção Sim, você pode, até para você se adaptar e ver o que você gosta mais Até porque você vai praticar mais de um para poder lutar o MMA Mas de forma que você ser um top do boxe e ser um top do MMA é muito difícil Quase impossível Mas você pode ser um top do boxe e depois migrar para o MMA Ou você pode ser um top do MMA e resolver fazer umas lutinhas lá Comerciais no boxe, assim como fez o Conor McGregor Que era uma referência no MMA lá E por ter nome, acabou lutando de cara contra um top do boxe Contra o Floyd Mayweather Uma luta extremamente comercial Uma luta comercial, apenas isso Não é um show de boxe, não é uma luta boa de boxe Enfim, uma luta comercial Então sim, é possível Mas que será efetivo e será de bom rendimento para você? Acredito que não Mas não é impossível E tem mais uma outra detalhe Se você por acaso já está com uma carreira em andamento E você assina com um evento grande UFC, Belator ou diversos outros eventos Eles não vão dividir um atleta que eles têm contrato Contra um outro evento de outra modalidade Seja de boxe, seja o Telecat, um WWE Enfim, eles não vão ficar te emprestando Atleta normalmente Ah, você tem um contrato assinado com uma liga tal Ou com um evento tal Ou com um evento X ou um evento Y Então você vai ter que respeitar as condições daquele evento Aqui no RTF 89 Como melhorar a base de luta O Gustavo Azevedo Boa noite Sou destro, mas fico na base com o pé direito à frente Tem algum problema? Se alguém puder me responder Por favor Então, Gustavo Não tem problema nenhum Eu sou destro Eu escrevo com a mão direita Eu faço A maioria das coisas que eu faço no meu dia a dia São com a mão direita Mas eu luto com a base de canhoto Tem algum problema? Não Pelo contrário Isso me dá mais Uma gama até mais Primeiro que a base de canhoto É diferente A minoria da população é canhota Mas isso te dá uma possibilidade diferente Você vai ter o seu lado forte de forma adiantada E você vai treinar Para que você consiga destilir os golpes com a mão atrasada Os golpes que deveriam ser contundentes E ficarem fortes Então você vai acabar no final das contas Ou ficando com dois lados e meia boca Ou ficando com dois golpes bons Se você treinar bem Obviamente você vai ficar bom Tanto com os golpes adiantados Que são normalmente golpes mais leves E bastante contundência Também nos golpes atrasados São os golpes da mão de trás Direto O overhang da mão de trás Os cruzados da mão de trás Que normalmente são golpes mais potentes Você também vai ficar com a mão direita Por ser mais forte E a mão esquerda Por ser mais treinada Da forma que você quer efetivar os golpes Aqui no vídeo RTF 188 Bandagem pequena O que fazer? Você aborda muito esse tema Você já lesionou a mão? Então Carlos Bezerra Eu já lesionei a minha mão Eu tive algumas lesões aqui nos polegares Não sei se você consegue ver Mas não em função de bandagem Eu só abordo muito esse tema de bandagem Porque é um dos assuntos que mais nos enviam perguntas É onde se a gente for fazer uma coletanha De todas as perguntas e comentários Eu posso fazer bandagem com atadura Eu posso fazer não sei o que Eu posso botar as pontas de cozinha Então é um dos temas que mais tem questionamento Até mesmo num vídeo de RTF Falando sobre bandagem Tem perguntas sobre bandagem Que já está sendo respondida naquele assunto Então para tentar responder tudo de novo E tentar refalar essas coisas Frisar novamente aquilo que já foi dito Nós acabamos tocando muito nesse assunto De bandagem e lesão da articulação das mãos Mas não por isso Essa aqui até foi por acaso Um uppercut que eu fui jogar E acabo pegando esse polegar Acabo pegando Era com luva de MMA Então acaba ficando Mais evidência o polegar Fica desprotegido Mas não foi em função disso não É realmente porque É uma das coisas que mais nos são questionadas Aqui nesse mesmo vídeo O Sidney Junior Não fica ruim colocar uma luva Com uma bandagem volumosa assim Não, não fica ruim não Fica bem fino Fica bem estável É muito bom As luvas normalmente são mais volumosas Acaba dando um pouquinho de desconforto no começo Mas você vai se adaptar muito rápido Lembrando que quanto maior a luva Maior vai ser a estabilidade Que ela vai dar a sua articulação Porque ela forma uma alavanca negativa De força em relação ao seu punho Então é muito importante Que você coloque uma bandagem bastante firme E obviamente Que a bandagem ficar mais firme E com melhor distribuição Mais bem feita Ela acaba tendo um pouquinho mais de volume Então acaba ficando Mas em contrapartida Quando você coloca a sua luva Ela ajusta melhor Ela fica mais firme Ela tem o seu ônus E tem o seu bônus também Então eu acredito que o bônus dela É muito, muito maior Do que o seu ônus Então pode treinar Coloca aí Fica firme Vai lá e treina com segurança Com a bandagem devidamente feita Corretinha na mão É isso aí galera Hoje nós vamos ficando por aqui Mas dá um conferizinho ali Na sua inscrição Tá inscrito no canal RTF E dá uma verificada No sininho de notificação Dá um confere se tá ativado Porque o YouTube Não tá notificando a galera Que é inscrito no canal RTF De quando tá saindo Do vídeo novo Toda semana São dois vídeos novos Aqui no canal RTF Dá um confere também Aqui nos vídeos Que o Felipe vai deixar disponível Pra vocês Vídeos bem interessantes Que vai acrescentar Alguma coisa no seu treino Beleza? Hoje eu fico por aqui E até a próxima E até a próxima